Ae mano, o Guilherme mandou isso aqui pra você Tô ouvindo alguém gritar meu nome, parece o mano meu, é voz de homem Eu não consigo ver que ele chama, é tipo a voz do Guilherme, não, 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 Guilherme tá em pina Será, ouvi dizer que morreu, sei, última vez que eu vi, eu lembro até que eu não quis ir Ele foi, parceria forte aqui, era nós dois, louco, 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 como era Cheirava pra caralho, vixi, sem miséria, doido e ponta firme, meu professor no crime Também, mó sangue frio, não dava boi pra ninguém Ponta, puta, aquele bando era foda, só moto nervosa, só mina da roda, só roupa da moto Deu uma pá de blusa pra mim, naquela fita da boutique Mas sem essa de sermão, mano, eu também quero ser assim Vida de ladrão, não é tão ruim Pensei, ei, eu no assalto eu coloquei, pronto, aí o Guina deu mó fome Pela primeira vez vi o sistema dos pés Apavorei, desempenho, nota 10, dinheiro na mão, o pop já tava perto O segurança tentou ser mais esperto Foi defender o patrimônio do playboy Não vai dar mais pra ser super herói Se o seguro vai cobrir Foda-se também O Guina não tinha dó Se reagir, boom, vira pó Se tua garganta ressecada E a minha vida escorrer pela escada Mas se eu sair daqui, eu vou mudar Eu tô ouvindo alguém me chamar Eu tô ouvindo alguém me chamar Mas se eu sair daqui, eu vou mudar Eu tô ouvindo alguém me chamar Eu tô ouvindo alguém me chamar